Olá, muito boa tarde. Já estamos de volta com o governo agora. Comerciantes brasileiros estão mais confiantes na economia. Em novembro, o índice que mede essa confiança alcançou o maior nível desde abril. É o terceiro mês consecutivo de elevação. Final de ano chegando e muita gente se prepara para as compras. O comércio varejista aposta no melhor Natal dos últimos seis anos, com vendas quase 5% maiores que as do ano passado. O cenário é positivo para o aumento nas vendas, juros no menor patamar da história, inflação controlada, desemprego em queda e a liberação de dinheiro do FGTS e do PIS-PASEP. Fatores que devem estimular o brasileiro a comprar mais e, com isso, reaquecer a economia. Este comerciante de São Paulo está animado. Estou bem otimista, sim. As vendas têm acompanhado um crescimento e eu tenho percebido que o consumidor vem na loja agora com um pouco mais de confiança. Nos finais de semana, nos dias de varejo, você já percebe mais pessoas nas ruas. Então, esse clima está mudando. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo confirma que o índice de confiança dos comerciantes brasileiros em novembro registrou a terceira alta consecutiva, mais de 122 pontos. A pesquisa também revela aumento na intenção de investimentos dos empresários do setor, com mais de 107 pontos, o maior nível desde novembro de 2014. O empresário mais confiante contrata mais gente, consome mais e gera mais empregos e assim vai. E há uma variável adicional nesse pool de variáveis positivas, que é a questão das comemorações de final de ano. A gente tem uma injeção grande de dinheiro na economia, a gente estima que 60 bilhões de reais sejam movimentados por conta das compras de Natal. Isso também ajuda a dar mais confiança, tanto para o empresário quanto para o consumidor. Os estudantes que utilizam o FIES têm até este sábado, 30 de novembro, para renovar os contratos concedidos até dezembro de 2017. O pedido de aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil é feito inicialmente pelas instituições de ensino. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no sistema cisfiesportal.mec.gov.br na internet. Uma medida provisória publicada hoje pelo governo federal institui o programa Hora do Turismo. A intenção é criar condições para aquecer o setor e incentivar brasileiros e estrangeiros a viajarem cada vez mais pelo Brasil. Entre as ações estão mudanças na Embratur, a captação de investimentos, o estímulo a novos negócios e o incentivo a parcerias público-privadas. Mais detalhes da MP ainda hoje nos nossos telejornais. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.